É, vocês arrasaram, hein? Tem um cavalo acordando, então é normal agora. Normal, tô sabendo, vocês arrasaram. Uhul! Todos vocês. Gente, ó, eles estão correndo porque... Calma, 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 calma. É, a luta é grande. Ela tá acordando e tem que acordar mesmo, mas... É, não é fácil, não. Gente, pra quem tá entrando, essa é a Egua Esperança, que estava no terceiro andar de um prédio. Eu fui mais cedo com os bombeiros, tá? Me encanto também com a doutora Samara. Que tá dando um apoio pra Pata Santa. E é lá, eles estão tirando ela, ó. Eles conseguiram fazer o resgate, tiraram ela do terceiro andar. Ela ficou dez dias, gente. Essa égua ficou dez dias presa no terceiro andar de um prédio. Bem, bem lá no fundo do fundo. Do fundo, do fundo, do fundo, do fundo da lagação. E agora eles estão tirando e... Vamos colocá-la ali, ó. Na carretinha. Super difícil, gente. E ela tá acordando, né? Ela foi estedada e anestesiada pra que ela fosse retirada em segurança. Ela teve que sair por uma janela. Ela foi estada. E agora eles estão fazendo esse transporte dela pra... Aí, olha que colocá-la lá dentro de dobra-cabeça. Pra um outro... Ela tá mal ou tá mais ou menos? Agora tem que acompanhar, hein? Pra ela não pular pra frente. Tem que acompanhar, pra ela não desorientar e pular pra frente. Ei, tem que acompanhar, que senão ela dá o doido aí e pula pra fora. Tem que acompanhar. É um perigo. Volta desorientado. Tem que acompanhar. Você vai ter que me dar esse vídeo. Pode? Me manda? Por gentileza. Quando puder. Sim. Parabéns, capital. E equipe? Parabéns. Eu acho que é atrás do senhor, não? Eu acho que é atrás do senhor, não? Eu acho que é atrás do senhor. Eu quero saber, que é o senhor. Ô, doutor! Parabéns!